Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar para vocês o Nokia Lumia 710. Esse aparelho tem uma câmera de 5 megapixels com flash LED e faz filmagem em HD. Ele tem uma tela de 3,7 polegadas, clear black. Um dos destaques deste aparelho é o sistema operacional Windows Phone 7.5 Mango que traz uma experiência totalmente inovadora para o seu smartphone. Ele basicamente trabalha com duas telas, uma principal com suas principais funções e aplicativos e um menu com todos os aplicativos e configurações do aparelho. Vamos ver aqui por exemplo, contatos. A parte de contatos nada mais é do que um grande hub de integração entre os contatos do seu aparelho e todas as suas redes sociais, no qual ele vai integrar não só os bate-papos, SMS ou ligações, mas também as novidades relacionadas a esses usuários. Com esse aparelho você tem as funções 3G e Wi-Fi, ou seja, você consegue se manter o tempo todo conectado à internet e acessar as principais redes sociais, como o Twitter, no qual nesse aplicativo você consegue visualizar a sua timeline, as menções e mensagens diretas, assim como também encaminhar mensagens para os seus seguidores, com texto ou imagens também. Com o aplicativo para Facebook você tem total acesso ao seu perfil, podendo verificar as principais notícias de seus amigos, saber o que estão falando de você, compartilhar as suas informações e acessar a galeria de fotos. Com parte da experiência de uso do Windows Phone, ele é totalmente customizável. Com apenas alguns toques você pode pegar os seus principais aplicativos e deixá-los na home principal do seu aparelho. No Nokia Lumia 710 também vem o Nokia Messaging, onde você pode configurar até 10 contas de e-mails no seu smartphone. E como vocês podem ver, o acesso ao e-mail é feito de forma simples e ágil. O aparelho possui um processador de 1,4 GHz e uma memória interna de 8 GB para que você consiga armazenar as suas principais músicas, vídeos e podcasts. Então aqui, como vocês podem ver, o aplicativo de músicas já separa suas músicas por artistas, por álbum e suas capas, deixando suas músicas muito mais organizadas. Ou também você consegue classificar pelo nome da música ou gênero musical. Vamos escolher aqui um artista para reproduzir a música. Vamos selecionar o álbum e a música já começa a tocar. Uma característica bem interessante é que para passar para a próxima música, basta deslizar o dedo sobre o álbum. No seu Nokia Lumia 710 você vai encontrar também o Xbox Live, um local específico para jogar. Lá você encontra os jogos instalados no seu aparelho, um perfil com um avatar para trocar experiências com seus amigos e os principais destaques de jogos para o seu aparelho. Também uma função que não poderia faltar nesse aparelho é o Nokia Mapas. Com ele você tem um navegador GPS guiado por voz, ou seja, você consegue traçar rotas tanto a pé quanto de carro e ter acesso aos principais pontos de interesse da cidade. É isso aí pessoal, esse é o Nokia Lumia 710 que está disponível em diversas cores jovens e divertidas. Espero que vocês tenham gostado do aparelho, um forte abraço, tchau tchau!